Fala galera, dica rápida aqui para quem está aprendendo cavaquinho com afinação de bandolim. Quando vocês forem tocar e montar os acordes, deem preferência para os acordes que pegam só 3 cordas. Ou as 3 de cima ou as 3 de baixo, tá bom? Porque eu vou tocar com 4 cordas e depois com 3 cordas para vocês verem a diferença. Agora com 3 cordas. Quando a gente usa 3 cordas, a tendência é que o som embole um pouco menos. Por quê? Porque a afinação de bandolim é muito aberta. A gente tem um grave maior do que o do cavaquinho tradicional e um agudo maior do que o do cavaquinho tradicional também. Então usando só 3 cordas, embola menos. A gente tem um grave maior do que o do cavaquinho tradicional e um agudo maior do que o do cavaquinho tradicional.